Taga-di-rogan-satatana-shaktam-a-she-shakaya-praṣṭan-a-she-shan-a-tsukya-moha-ratidhan-caghāna-yopurva-vaidhyaya-namo-stutas-mai-shrī-grupyau-namahā-hari-yom. Tai-bhavidvi-śam-matikṣṇomandas-cagni-samai-samahā. Esse é tido como o verso 1.8. Que é uma parte do que vai vir a seguir também de Kosta-klu-ro-mr-dur-mādyo-mādya-si-atai-samai-ra-pi Esse eu ainda não consegui acertar. Kosta-klu-ro-mr-dur-mādyo-mādya-si-atai-samai-ra-pi Pronto, ficou resoluido. Então, esses dois versos se parecem bastante. E eles têm a ver com Agni e com Kosta. Vamos lá. Kosta. Que são dois elementos centrais na análise do Ayurveda. Então, basicamente, esse verso daí vai ser colocado de uma forma compreensível como Isso significa, por conta deles, o Agni pode ficar instável, excessivo ou letárgico. Ok? E a outra parte é Thay-ri-samai-ri-samaha-bavet Que é, por conta deles, em estado harmonioso, o Agni pode ficar estável. Então, isso que eu li para vocês, não está no livro do Sanjay, é a forma prosódica desse verso. Que é como que se transforma isso Em algo compreensível. Tem duas frases aqui importantes, que é a parte até o Agni-ri, que ele está falando por conta do Vata-pitikaf. Aí tem a ordem. O Agni pode ficar Vishama, Tikshna ou Manda. E, num estado harmonioso, eles podem deixar o Agni-sama. Quando não estão... Aqui deveria ter um Samai-ri, deveria ter dois pontos. Aqui em cima está Samai-ri, olha os dois pontos aqui. E aqui no Samai, no livro, está sem esses dois pontos. Então, a tradução do Sanjay é, existem quatro tipos de fogo, um deles é irregular, outro deles é intenso, outro deles é devagar, Manda, e outro deles é harmonioso. Ok? Então, o que eu gostaria de ressaltar nessa parte gramática aqui da coisa, é que existe uma percepção de dois estados diferentes. Isso vai ser bem importante para o que a gente vai ver a seguir. O estado desarmonioso causa Vishama, Tikshna ou Manda, no Agni. E o estado harmonioso, no caso desse Samai-ri, Samahá, vai causar o Sama-Agni. Ok? Então, existem dois grupos dentro dessa classificação. A classificação não harmoniosa e a classificação harmoniosa. É 3 e 1. Conseguiram entender esse ponto? Ficou minimamente claro? Ok? Então, existem dois grupos muito distintos de Agni. O que que Vishama, Tikshna e Manda têm em comum? Eles vêm de uma natureza desequilibrada, de Vata, Pita e Kafa, sobre o Agni. Vata, quando desequilibra, deixa o Agni, Vishama. Pita, quando desequilibra, deixa o Agni e Tikshna. Kafa, quando desequilibra, deixa o Agni e Manda. Porém, quando os três estão harmoniosos, ele deixa o Agni e Sama. Eu sei que eu repeti várias vezes, é porque eu estou querendo chegar no outro verso. Ok? Então, isso vai implicar aqui no Ayurveda. Vocês podem ver o comentário lá do Sanjaya e tal. Essa parte daqui é muito boa. Some textbooks, muitos textos, alguns textos, mesmo dizem, dizem até que os tratamentos ayurvédicos não são nada além de restaurar o Agni a seu estado normal e fazer com que ele fique protegido. Ok? Então, todo o nosso approach do Agni sendo o principal e não exatamente do Vata, Pita e Kafa, está também calcado nesse verso. Na ideia de que a gente está enxergando o Vata, Pita e Kafa aqui como coisas que desequilibram ou deixam o Agni funcionando bem. Ficou claro essa primeira parte? Sim? Existem algumas diferenças de interpretação dos comentadores, do Bava Pracax, etc., em relação ao que cada um desses termos significa. Mas eu gostaria de ressaltar que no caso do Vichama, uma das traduções é difícil. Difícil no sentido que tem gente que interpreta, eu acho essa interpretação bastante interessante. Eu gosto dela. Que o Vichama Agni muitas vezes se comporta como Tixna, muitas vezes se comporta como Otmanda, e você nunca sabe como é que ele vai estar no próximo instante. Ok? Então, o Agni instável, na verdade, ele não é um Agni que fica só sem saber como está. Ele apresenta, ele pode confundir tanto como o Agni Tixna, quanto como o Agni manda. Então, como é que você vê isso? A pessoa fala, tem vezes que eu fico com muita, muita fome, tem vezes que eu fico sem nenhuma fome. Mas tem dias que eu fico com uma fome que nem como um leão, então eu fico comendo que nem pita. O que significa isso? Fica comendo que nem um Tixna Agni. Fica comendo com uma fome excessiva e nem sempre uma digestão boa. Agora, eu gostaria de ressaltar isso mais uma vez. Sama Agni representa uma capacidade de apetite adequado e de digestão adequada. Ok? Então, o Tixna Agni muitas vezes vai representar um apetite excessivo e uma digestão inadequada. O manda Agni muitas vezes vai representar um apetite, uma fome, vamos colocar dessa forma, inadequada, baixa e uma digestão baixa. E o Vichama é uma mistura dessas coisas, uma coisa não muito clara, certo? Tem essa frase do Bhagavad Gita, lá do capítulo 15 e o esloca 14. Eu sou, dentre os Agnis, o Agni, o Jyataragni. Eu sou aquele que aquece o corpo, eu sou a fogueira central no corpo. Que é uma das coisas que diz sobre a importância de considerar o Agni como a manifestação mais suprema da vida de Krishna ou qualquer coisa que seja. Até aqui, tudo bem? Fomos num ponto 8. Sobre a parte das palavras aqui especificamente, o Vichama, ele é V, que é oposto a Sam. E aí, quando você usa junto essas duas palavras, V, Sam, fica Vicham. Ok? Então, é aquele que não é equilibrado, certo? A raiz da palavra Tiksh, é aquilo que é perfurante, é sharp. E a raiz da palavra manda, é mand, que é aquilo que é vagoroso. Bom, então vamos agora para a segunda parte. Que é o Então, aí veja bem. Isso é uma interpretação namastística e se vocês quiserem discordar, fiquem à vontade. Ok? Da mesma forma como ele descreve o Agni em Vata, Pita e Kafa, desequilibrado. Aqui ele descreve o Costa, desequilibrado, como Kruro, Mrdur e Madhyo. Madhyo. Ok? Isso são regras gramaticais que faz com que fique Kruro, Mrdur e Madhyo. Então, esses três estados do Costa, são estados patológicos do Costa. E aí, isso eu estou ressaltando, não é o que o meu professor de santo me ensinou, é a minha interpretação. Kruro, aqui significa duro. As fezes, elas ficam muito duras. Ok? A palavra Kruro, vem da raiz Kru, que significa sem umidade. Mrdur, vem da raiz Mrd, que significa macio. E Madhyo, vem da raiz Madhyo mesmo, que significa no meio. Ok? Então, esses três estados são estados afetados por Vata, Pita e Kafa, respectivamente. As fezes, no caso de Vata, ficam enrijecidas, duras. As fezes, no caso de Pita, ficam amolecidas, derretidas. E, no caso do Kafa, elas ficam entre as duas. Aí, atenção agora, que é essa parte delicada da coisa. Madhyo Siata e Samayra Pi. Na minha experiência, e não tem nenhuma justificação clara, textual, para defender isso que eu estou colocando, é por, assim, você acreditar nisso ou não. Esse Madhyo, do Kafa, da primeira parte do verso, para mim é diferente do Madhyá, da segunda parte do verso. Porque, atenção, por mais que as fezes do desequilíbrio de Kafa tenham uma formação não tão dura, não tão mole, elas, no geral, a pessoa vai falar que a evacuação é incompleta. Na interpretação da machística que a gente está vendo aqui, um costa, agravado por Kafa, a pessoa fala, minhas fezes estão normais, aí você pergunta, pergunta. Mas você tem a sensação que você evacua tudo ou você tem a sensação que fica meio pacote? Ela vai fazer assim para você, ó. É, eu acho que não sai tudo. Não é assim que você faz? Dá uma balançadinha. Quantos cafinhos eu já vi falando assim? É, eu acho que não sai tudo, não. No geral, fica meio pacote, ok? E esse Madhyaha, Shatai Samayrapi, quando os Vata Pitikafa estão equilibrados, você, além de ter a consistência das fezes, mediano, você tem uma sensação de que as fezes, elas saem inteiras. Elas saem inteiras sem estar com a sensação de pesado, sem estar com a sensação de que fica meio pacote lá dentro, ok? Existem aqui umas outras discussões sobre outras interpretações, por que que tem Madhyaha na parte que está Vata Pitikafa, quanto Madhyaha na parte que está Sama. Eu, particularmente, acho que todas elas são bastante válidas, mas, para o nível que a gente está conversando agora, essa tabela que o Sandhyay coloca aqui, ó, a gente colocaria no Sama consistência média e evacuação completa, no do CAFA consistência média e evacuação incompleta e insatisfatória, tá? Tem algumas diferenciações que ele faz aqui no livro sobre a questão do Viretna e do Vamana, etc., que tem de comentários, mas, para o nível que a gente está conversando, que ainda é um nível mais de alimentação e etc., eu proponho a vocês essa interpretação, se vocês não concordarem e não quiserem ficar com ela, não tem problema, não vou ficar triste. Isso é uma interpretação que eu acho que faz sentido na minha experiência, que eu acho que é válido compartilhar com vocês, com a ideia de que o Madhyama do estado agravado de CAFA não é idêntico ao Madhyama do estado Sama, que é do final do verso, ok? Repito pela décima vez. Não existe uma palpabilidade no verso forte para você inferir isso. Isso é uma coisa que eu acredito, que o verso ainda não está completamente explícito ali. Eu acho que na cultura védica, nem sempre o que está escrito é para passar toda a informação. Eu entendo isso como notas de aula, que você, a partir das notas de aula, faz o texto e tem que explicar algumas coisas que você, na nota, fala, ah, eu tenho que falar sobre isso daqui também, ok? Então, esse Siat aqui, do Siat, Tairi, Samairapi, está fazendo uma relação muito parecida com o que estava sendo colocado aqui do Samai e Samaha. E é por isso, pelo fato de eles virem os dois juntos, esses versos, na verdade, eles fazem parte do mesmo processo aqui, eu acho que vale a pena considerar que o Madhyama, no caso, o Madhyo, o Madhyaha, ele é substancialmente diferente, ok? Mas, fiquem à vontade de achar o que vocês quiserem. Isso é só uma visão. Comentários. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayorveda.com que a gente se fala por lá. Namastê. Namastê. E aí E aí E aí